Minha mãe sempre me obrigava a tomar um remédio todos os dias. Por que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Que saco, você faz pergunta demais, só toma isso logo. Eu obedeci o que ela mandou eu fazer, mas o estranho é que toda vez que eu tomava um remédio, ela me tratava super bem, como se fosse uma ótima mãe. Mas eu comecei a desconfiar que aquilo não era real, então tive uma ideia. Eu fingi que tomei o remédio, mas na verdade, eu joguei ele fora sem ela ver. E a realidade começou a aparecer. Ela era uma péssima mãe, me obrigava a fazer as coisas, me tratava super mal e não me dava comida direito. Era tudo uma mentira. Então eu tive que fazer algo. Água mãe. Ela não era tão inteligente como parecia, ela aceitou a água. Nossa, essa água tá estranha. Eu sei, eu coloquei veneno. Eu não sei por que você me trata tão mal. Eu sou uma ótima filha. Você tá até cortando meu bichinho de pelúcia. Você tá doida mãe. Quê? Você tomou seu remédio? Eu tô costurando ele. Tive que olhar novamente. E a faca que tava na mão dela, na verdade, era uma agulha. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital, tomando remédio na veia e rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam o que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Você pode fazer um desejo, mas tem que me dar algo em troca. Te proponho uma competição. Se eu ganhar, eu não te devo nada. E você realiza o meu desejo. Gostei da proposta. Como funcionaria? Quem comer mais bibisfirras ganha. Beleza, eu topo. Só tem uma coisa. Eu chamei alguns amigos pra participar. Quem ganhar, leva o cinturão. No 3 a gente vai começar. 1, 2, 3. Nossa, tem muitos sabores e pode comer à vontade. Hum, uhum. Eu tô satisfeita. Quantas você comeu? Eu comi 15. Eu comi 20. E 5 bibisfirras. Eu ganhei o cinturão e um desejo. Eu quero que você pague mais um rodízio pra mim e pra minhas amigas. E quanto que é? A partir de 19,90. Ótimo. Minha família vende o melhor chup-chup da cidade. Mas eles não me passam a receita de jeito nenhum. Então eu perguntei pra minha irmã o que eu devia fazer. Pra você saber a receita da nossa família, você tem que arrumar um litro de sangue humano. Pensei em mil formas de conseguir isso. Até que lembrei que minha melhor amiga é uma tonta. Aqui irmã, eu consegui um litro de sangue. E agora? Você é boba mesmo, né irmã? Devolve esse litro de sangue de porco pra cozinha. A receita é que a gente usa um pouquinho de maisene em cada chup-chup. O sangue não é de porco. E o que eu faço com o corpo? Quê? Minha irmã mais nova tem agido muito estranho intimamente. Ela não brinca mais com seus brinquedos igual uma criança normal. E o pior de tudo isso é que parece que ninguém percebeu. Só eu. E com o passar dos dias, eu achei que ela tinha melhorado. Ela tava até brincando com os brinquedos. Olha irmã, nossa casa. Que legal, ficou linda. Hum, sabe o que eu ia gostar nela? O quê? E ela fez de novo. Só que pior, porque eu não estava esperando isso. E eu fiquei com tanto medo que eu escondi no meu quarto. E tranquei a porta. Depois de toda essa confusão, eu só precisava ouvir uma música. Então eu abri a reço e coloquei uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na reço. E com o prêmio, eu coloquei na alta qualidade. Usando o meu plano individual, que tem 30 dias de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo. Minha irmã conseguiu abrir a porta. Ah, por que você não quer brincar comigo? Para com isso, Isabela. Eu só quero privacidade. Mas eu quero companhia. Deixa eu entrar no seu quarto pra brincar com você. Não. Eu achei que você fosse uma irmã boa. Eu sou, só que esse é meu quarto. E eu quero ficar sozinha. Quando eu não deixei ela entrar no meu quarto, ela se contou a raiva toda em mim. Mas essa foi a última vez que ela fez isso. Mãe, a Isabela tá muito chata e bizarra. Que isso, Luma? Sua irmã ainda nem chegou da casa de sua tia e você já tá implicando com ela? Que? Não. Ela acabou de pedir pra entrar no meu quarto. Ou eu tô ficando doida? E você não deixou, né? Por quê? Eu também achei que tava ficando doida. Hoje de manhã eu vi ela correndo pela casa. Eu acho que é um espírito. E ele só pode entrar nos lugares se você deixar. Você deixou ele entrar no seu quarto? Não. E como ele entrou aqui? Minha mãe não sabia como ele entrou na casa. Mas eu lembrei de algo que aconteceu. Acho que alguém bateu na porta. Foi só o vento. Pode entrar, vento. E a porta realmente se abriu pro vento entrar. Ah, Isabela. Arruma suas coisas que daqui a pouco você vai pra casa da sua tia. E a Isabela foi pra casa da nossa tia. Mas alguma coisa ficou no lugar dela. Eu estava tão deprimida que eu não conseguia sair da cama. Mas minha irmã tava todo dia lá pra me animar. Ela até tentou me chantagear com dinheiro pra tentar sair da cama. Mas não funcionou. E ela também me dava comida. Mas assim, eu não comia nada. E as brincadeiras bobas que ela fazia. Ai, isso era um saco. Até que um dia ela não veio no meu quarto. Eu achei aquilo muito estranho. Mas ficou uma oportunidade. E saí correndo até o telefone. Mãe, tem alguma coisa errada com a Maria. Mãe? Mas eu não estava preparada. Eu imaginei que você ia tentar ligar pra alguém. Como eu não tinha percebido. Ela tirou o telefone da tomada. Você não tá gostando da minha companhia? Não é isso. É que... É a minha comida. Eu achei que você gostasse de biscoito. Ela não é mais minha irmã. Eu não sei o que tá acontecendo. Você tá com medo? Eu tava morrendo de medo. Mas ela não poderia saber. Porque você não teve medo de me matar. Eu era uma cozinheira famosa. E tinha um restaurante que todas as pessoas do mundo vinham pra conhecê-lo. Eles diziam que minha comida era especial. Inigualável. Algo único. Eles ficavam viciados. Isso era inexplicável. E por muito tempo tentaram me entrevistar. E em alguns casos extremos até tentaram me espionar. Mas eu sempre tava de olho. E pegava eles. Mas eles jamais iriam descobrir. Até porque eles nunca entenderiam o quão obscuro ele é. Em todos os meus pratos eu colocava um pouquinho de veneno. Desse jeito eu conseguia controlar o vício das pessoas na minha comida. E quanto tempo elas ainda teriam de vida. Por isso eles nunca desconfiaram. Que eu era uma das maiores assassinas do mundo. E o melhor é que minhas vítimas vinham até mim. O problema foi quando muitos clientes começaram a chegar. E eu não tava dando conta das encomendas. Então tive que inventar outro jeito de envenenar minhas vítimas. Criei uma nova receita. Única e especial pra cada cliente. Assim eles morriam mais rápido. E eu conseguia dar conta das encomendas. Tudo saia exatamente como planejado. Todos os dias as crianças meus pais me deixavam visitar meu irmão no porão. Ele sempre foi o problema. E eu era a filha exemplar. Como você matou nossos pais? Se eu matei eles, então quem são aqueles lá em cima? Exatamente por isso eu preciso saber. Eu quero que minha família continue perfeita do jeito que ela é. Nossa, esse desejo foi péssimo. Quem é você? Então, isso não importa. Eu só vim te mostrar como sua família perfeita é atrás das cortinas. Vem comigo. Tá bom. Vamos começar com seu queridinho pai. Que de queridinho não tem nada. Eu só acho que ele não ama tanto sua mãe assim. Isso nem é tão socante. Agora vamos pra sua mãe. Ela não pode te ouvir. Agora vamos pro próximo. Seu queridinho irmão. Ai, você é dramática. Agora junta a família perfeita pra gente tirar uma foto. Fica bem pertinho do seu irmão. A foto ficou perfeita. Eu quero que minha família seja perfeita. Vem irmã. Vem ser perfeita com a gente. Efeito Mandela é quando muitas pessoas têm certeza que algo aconteceu. Mas isso nunca ocorreu. Ai, nossa, que aula mais chata. Acho que eu vou jogar uma escondida. Aê. O quê? Eu não acredito que você tá jogando na minha aula. Ou você apaga esse jogo agora, ou vou confiscar seu celular. Se ela apagar, ela vai perder todos os seus troféus. Devia ter pensado nisso antes de jogar na minha aula. Tá bom, eu apago. Pronto, apaguei. Até amanhã, pessoal. Hã? Eu te vi apagar o jogo. Então isso é um efeito Mandela? Deixa de ser bobo. Eu uso o aplicativo Clone App. É só baixar ele na Play Store e escolher qual aplicativo quer clonar e pronto. Os jogos e aplicativos clonados com segurança. Inclusive, por que você acha que eu sou tão boa nesse jogo? Que eu posso entrar em várias contas ao mesmo tempo. Eu quase morri. Eu quebrei o pé e machuquei a cabeça. Mas estava tudo bem. Meu irmão estava cuidando de mim. E ele foi pegar remédio. Enquanto isso, pra distrair de toda essa situação, eu decidi abrir a ressa. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive, a ressa tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto pra todos os usuários. E é muito simples. É só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas estranhamente, eu comecei a passar muito mal. E corri pro banheiro. E meu irmão foi atrás de mim com o remédio. Você tá bem? Ela não, mas eu tô. Boa noite, Júlia. Você pode me cobrir? Cobro. Cobro sim. Você esqueceu de olhar debaixo da cama. Claro. Eu olho embaixo da cama. Arthur, acho que tem alguém em cima da minha cama. Eu estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas eu não achava em lugar nenhum. Ela era muito boa nisso. Eu procurei em todos os cantos da casa. Mas eu não achei ela. Até que eu desisti. Eu já estava muito cansada. Mas foi aí que eu percebi que eles nunca iam achar o corpo dela onde eu escondi. Acho que eu tô ficando doida. Eu encontrei um post-it em cima do meu computador. Mas eu moro sozinha. E nele estava escrito. Salve os arquivos. E só eu poderia saber disso. E no dia seguinte tinha outro post-it. Não deixe o fogo ligado. Isso começou a me assustar. Então eu instalei uma câmera virada pro computador. Mas não adiantou nada. No dia seguinte tinha outro post-it. Você esqueceu de ligar a câmera. Eu realmente esqueci. Mas eu precisava saber o que estava acontecendo. Então eu decidi twittar sobre isso. E pra concentrar e pensar em algo, abri a resso na função feito para foco. Que é ótima pra se concentrar. E você pode baixar a resso clicando no link do vídeo. Ou na loja de aplicativos. Eu estava ficando cada vez mais doida. Até que recebi uma resposta. Eu vi que você mora em uma casa pequena. Provavelmente está com intoxicação por monóxido de carbono. Mas a resposta veio tarde demais. Você já ouviu falar na lenda do fio vermelho? Quando duas almas estão destinadas a ficar juntas, elas são ligadas por um fio vermelho impossível ver ao olho nu. Mas por algum motivo eu conseguia ver ele através do espelho. Mas era triste ver que alguns casais não eram almas gêmeas. Mas outros se completavam de uma forma tão linda. Eu também via que algumas pessoas eram destinadas a ficar juntas. Mas não se conheciam ainda. Mas um dia eu vi pessoas ligadas a um fio roxo. O que você acha que a gente produz nessa fábrica? O que você não acha muito estranho? Eu boto o prego, você encaixa, eu tropeço a martela. E a esteira roda de novo e a gente nunca sabe o que tem no final. Você não devia se preocupar com esse tipo de coisa. Ha! E mesmo se a gente soubesse, a gente não teria dinheiro pra comprar. Hum, não sei. A esteira parou. Esperamos por horas, mas ela não voltava. Até que eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. E se a gente seguisse até o final da esteira? Hum, não. Ninguém quis ir comigo, então eu fui sozinha. E eu descobri que... E a mãe sempre me falou pra não olhar embaixo da cama. Ela dizia que lá viviam monstros. E coisas que jamais poderíamos imaginar. Eu acreditava nisso quando era criança. Mas um dia eu deixei meu celular cair embaixo da cama. E eu coloquei a mão pra pegar. Mas senti algo macio. Então eu precisei olhar. E puxei tudo que tava lá embaixo. E quando eu vi, era só meu palhaço de brinquedo que eu perdi quando era pequena. E como estava tudo bem, eu fui ouvir música na Reço pra distrair. Então eu abri uma playlist das muitas de todos os estilos que tem na Reço. E com o prêmio coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual, que tem uma esteticidade, eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo. Quando eu olhei pra cama, o boneco não estava mais lá. Você me achou. Quem é você? Seu amigo. Não é não. Verdade. Porque você me esqueceu por anos embaixo da sua cama. Isso quer dizer que... Não somos mais amigos. Eu não quis ficar lá pra ver o que ia acontecer. Mãe, você tava certa. Eu não devia ter olhado embaixo da cama. Agora tem um palhaço bizarro atrás de mim. Minha mãe não me respondeu, mas a situação era muito séria. Mãe, o palhaço. Que palhaço. Depois que o governo descobriu que eu não precisava do remédio da felicidade pra ter sentimentos, eles me levaram pra um laboratório. Por que que eu não posso ter sentimentos? Se eu te contar, eu vou ter que te matar depois. Foi uma piada. Não era você que tinha sentimentos? Mas as pessoas não podem descobrir que pessoas como você existem, porque vão descobrir que podem ser felizes sem o remédio. Assim, a gente vai perder dinheiro. Então agora, toma esse remédio que eu te dei. Ele vai inibir seus sentimentos. Vai ser mais fácil passar por tudo que vai acontecer com você agora nesse laboratório. Achei que se obedecesse tudo que eles me pediam ia ser mais fácil. Mas eu estava errada. As coisas só pioraram. Os dias que eu passei nesse laboratório foram péssimos. Eu me senti um ratinho de laboratório perdido. Tudo só piorava com o passar dos dias. Eles faziam testes em mim. Me tratavam como nada. E eu tentei fugir. Mas as coisas só pioraram. Meus parabéns. Agora você não tem sentimentos. Como eu e todo mundo. Estava finalmente livre. Mas depois do choque de tudo que passei nesse laboratório, eu não sentia mais nada. Gente, eu não acho que foi uma boa ideia a gente vir em uma casa abandonada. Mariana, deixa de ser fresca. Conta a história, Sofia. Tá bom, eu conto. Aqui vive uma menina muito solitária. Até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem. Até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca tiraram ela lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, você consegue ver os olhos dela. Ai, eu falei que a gente devia ir embora. A Mariana devia olhar dentro do poço. Ela fica quebrando o clima. Verdade. Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Vai logo, Mariana. Ai, eu juro que eu vi o mamão. Deixa de ser mentirosa, só olha direito pra gente ir embora. Olha logo. Mariana. Vocês viram ter escutado ela? Viva anos em uma casa grande. O engraçado é que nesse tempo todo, eu fechei mais portas do que eu lembro de ter aberto. Oi, eu sou a Luma. Você deve me conhecer pelos meus pobs. Ou não, mas tá convidado. Mas agora é mais complexo que isso. É um minifilme pro TikTok Shorts Film. E ele foi gravado em um paintball, que é um jogo de agilidade, mira, estratégia, coisas que eu não tenho. Então, se você quer ver um vídeo único, interessante, e quer apoiar os neobrasileiros, veja meu último vídeo e cometa esse emoji. Ah é, eu quase esqueci. Se você gostar do meu vídeo, copia o link e curte. Você pode fazer três desejos. Você quer amor e fama como os outros? Na verdade, não. Sério? Então, qual o seu desejo? Eu quero uma... Pizza. Tá, um segundo. Aham. Novidade. A Dominoz lançou um novo sabor de pizza. Uai. De que que é? Barbecue. O que é barbecue? Um dos sabores mais místicos e indescritíveis envolvidos pela humanidade. Nem os desbravadores dos sete mares resistem a ele. Além de ser picante e adoscado na medida certa. Então é esse mesmo. Quais os outros desejos? Ritual de começo de ano. Tem pessoas que acreditam em cores. Mas minha família é muito diferente. A gente come um tipo de gelatina no começo de todos os anos. E em 2023 não seria diferente. Mas algo deu errado. Na virada do ano eu briguei muito com minha irmã. Ela pegou uma roupa emprestada e não queria devolver. Mas ela devolveu e eu fiquei muito brava. Então decidi fazer algo em troca. Eu percebi que ela deixou a gelatina dando mole antes do ritual. E não tinha outra coisa a fazer. A não ser comer. Assim ela não ia poder participar desse ano. Mas ela percebeu rápido demais que a dela sumiu. Cadê o meu doce? Alguém viu? Eu comi o seu ontem depois de você me irritar. Acho que você não vai participar do ritual esse ano. Tá doida? Por quê? Você esqueceu que a gente é amaldiçoado. Se ela não comeu doce hoje, ela vai perder a visão. Eu tinha esquecido totalmente que a gente fazia o ritual porque fomos amaldiçoados. E nossa visão dependia dele. Então eu decidi dividir o meu doce com a minha irmã. Mas não sabíamos se isso daria certo. Mas não deu errado. Só deu meio certo, eu diria. Todas as noites eu escutava ranhões vindo de um vidro. Mas eu não sabia de onde eles vinham. Só que um dia eu cheguei muito cansado e me estressei com o barulho. Então eu olhei em todas as janelas e portas de vidro. E não achei nada. Mas quando eu parei de procurar, eu percebi que eles vinham do único lugar que eu não olhei. O espelho. Eu estava fazendo autópsia do meu sogro quando percebi que ele estava vazio. Não tinha nenhum órgão dentro dele. Pensei como falar isso para minha esposa. Mas quando cheguei em casa, percebi que também nunca senti seu coração batendo. Meus pais sempre me falaram para não atender a porta durante a noite. Mas um dia eu estava vendo TV. E era meia noite em ponto. E alguém não parava de bater na porta. Então eu fui atender. Oi, quem é? Não era ninguém. Mas as batidas não pararam. E foi aí que eu percebi que agora elas estavam vindo de dentro da casa. Minha mãe sempre me tratou igual uma boneca. Eu não podia sair de casa sem maquiagem. Eu não podia fazer nada sem a permissão dela. Eu não podia comer, andar ou falar sem ela deixar. Parecia que ela colocava o desejo de ser perfeita em mim. Até que um dia eu acordei e a casa estava pegando fogo. E eu não conseguia me mexer. Mas foi aí que eu percebi que minha vida não passava de uma mentira. Ela não me tratava como uma boneca. Eu era uma boneca. Deixaram uma caixa na minha porta. Dentro só tinha um manual de instruções e um colar. Eu demorei para conseguir montá-la. Mas quando terminei eu entendi para que ela servia. Ela era uma máquina do tempo. Eu usei ela para ajudar em catástrofes e deixar o mundo um pouquinho melhor. Mas eu também tive que protegê-la de pessoas com más intenções. Eu demorei para entender porque eu mesma coloquei a caixa naquela noite. Assim o ciclo se iniciaria de novo. Ele me mandou uma carta falando que é para a guerra. Mas pelo menos assinou seu nome completo pela primeira vez. E como não sou boba nem nada e ele viveu há séculos atrás, eu pesquisei o nome dele. Ele era o filho único de reis muito ricos que realmente prezavam muito por boas impressões. Eu não estava conseguindo achar mais nada sobre ele. Parece que falta uma parte da história. Será que ele... não. Com certeza estaria nos livros se ele tivesse morrido na guerra. Ele com certeza deve estar mudando o rumo da história. E só me rezo esperar embaixo dessa árvore. E pesquisar sobre viagem no tempo. Eu e minha amiga invadimos uma casa abandonada. O que vocês duas estão fazendo aqui? É que a gente deixou cair uma bola aqui. É, ela está ali, ó. Ali. Uhum. Vocês não deviam ficar aqui. Esse lugar tem uma história macabra. Então por que você está aqui? É que aqui vivia uma moça muito bonita com vários pretendentes. Mas ela sumia com todos eles. Até que um dia sua família obrigou a casar. E ela sumiu com ele também, né? Então ela se casou com ele. E se apaixonou aos poucos. Mas ele quebrou o coração dela. E aí? Ela acabou com a vida dele. Depois tirou a própria vida. Mas você não respondeu. Por que você está aqui? Moça? Onde que ela está? Olha ali no chão. A moça da foto é igual a que estava contando a história pra gente. O bebê da vizinha chorava todas as noites. E eu não conseguia dormir direito. Então decidi falar com minha mãe. Ai mãe, que raiva. Pede pra essa vizinha dar um jeito no bebê dela. Eu não aguento mais escutar ele chorando toda noite. Luma, a filha da vizinha, morreu faz três meses. Respeita ela. Minha irmã fez uma cirurgia no rosto. Ela estava quase reconhecível. Qual cirurgia você fez mesmo? Ah é, ela não estava conseguindo nem falar por causa da cirurgia. Eu fui muito sonsa. E eu estava cuidando muito bem dela, porque ela estava com muita dor. Eu queria ser uma boa irmã nesse momento. Mas ela não ficava nenhum segundo sem ir atrás de mim. Estava toda hora querendo saber onde eu estava. Ela não era assim antes. Isso estava muito estranho. Até que chegou o dia dela tirar o curativo. Ai, a minha voz. Olha só, sua voz está muito diferente. Uhum. E eu tenho uma surpresa. Oh, você está loura. Não só isso. Você não percebeu nada de diferente no meu rosto? Foi aí que eu percebi. Você roubou o meu rosto. Você é tão boba que não percebeu que todo esse tempo eu estava vestida igual você. Minha voz está igual a sua. E agora o meu rosto. Que bizarra. Agora a sua vida é minha. E a minha agora é sua. Veste isso. Eu não quero. Então vai ter que ser do meu jeito. Minha vizinha era cega. E todos diziam que ela era uma vidente e que sabia de tudo. Oi, eu sou sua vizinha e eu queria saber se você podia ver meu futuro. Ah, é? Você não vê nada? Nossa, como você é engraçada. É porque eu sou cega, né? Aí eu não consigo ver o futuro. Isso faz sentido. Só te digo uma coisa. Cuidado com o chão. Eu nem liguei para o que essa velha maluca falou. E fui embora. Mas na hora que eu estava saindo eu caí. E quebrei meu pé. Encontrei uma carta embaixo de uma árvore. Eu sei que eu não deveria, mas eu li. Nela o menino contava que sua família era muito rica e superficial. Viviam de boas impressões. Como bom e trometida que eu sou, eu escrevi de volta dizendo que minha vida era ao contrário. Eu tinha cinco irmãos. Não éramos nada ricos. Mas uma coisa que não faltava era amor. No dia seguinte tinha outra carta. Ele disse que gostou de mim e queria continuar conversando por cartas. E assim foi feito. Conversamos por quatro meses. Até lhe pedi para me encontrar na frente do pátio olímpico. Porém, só tinha um problema. O pátio olímpico da minha cidade não existia mais. Ele foi destruído há mais de 40 anos para a criação de prédios. Então comecei a suspeitar que tinha alguma coisa errada. Meus vizinhos escutam música alto o dia inteiro. E eu nunca reclamei para manter a postura de boa vizinha. Mas agora não tem mais como. Eu vivo estudando para o vestibular. Então tomei a decisão de reclamar. Eu sou sua vizinha de baixo. Você poderia baixar a música só um pouquinho, por favor? Desculpa, eu achei que ninguém estava morando aqui embaixo depois da morte da vizinha que vivia estudando. Eu sempre tive muita insônia. E minha mãe falava que se eu acordasse às três horas da madrugada era para rezar. Diziam que esse horário era ruim. Mesmo sem entender eu rezava até voltar a dormir. Mas nesse dia eu acordei com muita sede e nem lembrei de olhar o horário. Eu passei pelo meu irmão na escada. Nem liguei, ele também sofre de insônia. Só tem um problema. Eu lembrei tarde demais que ele foi dormir na casa de um amigo. Minha casa vivia cheia de pedreiros. Porque ela sempre estava em construção. Moça, você tem um pouco de água? Claro que tenho, um segundo. Tá aqui uma água bem geladinha. Nossa, muito obrigada. Ah, você achou que era para você? Mas o barulho da construção era muito alto. Então eu sempre precisava ouvir música para me distrair. Então eu abri a Resso. Eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de três meses de prêmio de graça da Resso. Em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Ai, e me deu muito sono. E estou dormindo em qualquer lugar da obra. Mas do nada eu acordei em um lugar muito estranho. Isso é gesso? Prontinho, chefe. Agora a obra está completa. Eu terminei de passar o gesso. Meu pai chegou de férias. Mas ele começou a me ignorar. E trouxe uma mala estranha. E deixou ela jogada em um canto. Depois disso, se passou uma semana e ele não falou nada comigo. Então eu fiquei tão brava que decidi abrir a mala. Mas fiquei chocada ao ver meu corpo sem vida dentro dela. Eu vim visitar minha avó. Mas ela era bizarra. Ela falava sozinha. E o pior, ficava me observando dormir durante a noite. Ela parecia uma completa estranha. Mas o auge foi quando eu fui dar o café da manhã dela. E me escondi para ouvir uma conversa. Oh, minha filha. Eu amei receber minha neta aqui em casa. Que neta, mãe? Sua filha que veio passar alguns dias aqui em casa. Mãe, minha filha está aqui em casa comigo agora. Chama a polícia. Ah, essa velha não era tão burra como eu pensei. Sorte com agir no tempo certo. Eu acordei sem lembrar de nada no meio da rua. Eu não tinha o que comer e estava toda suja. Mas isso ia mudar. Oi, você tem um pouco de comida para me dar? Claro que eu tenho. E você tem abrigo para hoje? Eu não tinha escolha, então aceitei entrar na casa dela. Ah é? Só mais uma coisa. Para você ficar aqui, você vai ter que me pagar. Como eu vou fazer isso? Eu não tenho nada. Você vai usar o afã. Assim você vai conseguir o extra que você está precisando jogando jogos. E clicando no link da bio, você vai conseguir um bônus de depósito. Até que era uma boa opção. Tá bom. Mas eu não estava preparada para o que ia acontecer. Você poderia me dizer por que você invadiu uma casa abandonada? Eu não invadi. A dona me ofereceu abrigo ontem. Ninguém mora aqui há anos. Então se você quiser continuar aqui, vai ter que pagar aluguel. Mas eu não... Foi aí que eu lembrei que a moça me apresentou o afã. Eu pago o aluguel. A empresa dos meus pais faliu. Então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Mas eu estava prestes a odiar esse lugar. Que isso, Isis? Eu odiei esse lugar, pai. Eu estou com um mau pressentimento. Nós nem acabamos de chegar e você já está dando chinique, Isis. Faça favor, vá buscar sua mala. Eu não estava errada. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada para fazer. Esse era o pior lugar do mundo. Eu me senti em Coraline. Mas não é a parte boa em que ela vive uma aventura. E sim, é que ela é sozinha. Só tem o Aibe. Mas eu não tinha o meu Aibe. Ainda. Ô, quem é você? Oi? Quem é você? Não, estou te escutando. Ai, tá. Peraí, eu vou ir. Quem é você? Eu sou o Lucas. Eu trabalho para os seus pais. Mas qual é o seu nome mesmo? Isis. E por que eu nunca vi você aqui? É que meus pais odeiam a minha avó. Ela praticamente abandonou meu avô aqui. Aí... Acho que eles pegaram raiva desse lugar, sabe? Meu avô já falou sobre sua avó. Ele nunca me falou mal dela. Eu preciso trabalhar. Você não devia estar aqui. A sorte estava do meu lado. Eu acho que ele já foi embora. Mas... A gente não tinha tempo a perder. Eu tinha que encontrar sobre minha avó. Agora? A gente procura o nome da minha avó na biblioteca da cidade. Isis, olha bem. Você acha que tem uma biblioteca nesse fim de mundo? Não tem? Não. Tá, tem outra opção. Mas eu acho que você não vai gostar. Qual? Lembra que eu te falei que meu avô era apaixonado por um homem? Era meu avô, né? Já sabia? É. Eu imaginei. Eles sempre estavam juntos. Então será que você consegue perguntar para o seu avô da minha avô? Só por carta. Carta? E a tecnologia? É. Ainda não chegou aqui no fim do mundo. Tudo bem. Esperar a carta não ia ser tão ruim assim. Você só sabe fazer bagunça, Isis. Olha para o chão. Olha o que você fez. Você só me xinga, mãe. Parece que eu ia. Você fica saindo, saindo, saindo. E não vem arrumar essa bagunça. Quer saber? Você só vai sair daqui depois que ele tá. Pra quem tinha curiosidade, eu pude passar por isso muitas vezes. Foi assim que eu aprendi a abrir a porta com o grampo. Mas dessa vez eu tava muito cansada. Eu não aguento mais esse lugar. Isis, acorda. É sério que você quer invadir aqui de novo? A gente não vai invadir. A gente vai... Entrar sem avisar. Tá bom. Eu pergunto que eu esqueci de algo muito importante. Tá. Eu tenho quase certeza que eu vou mandar o teu nascimento nesse caderno. Não estava em ordem, mas começava com o Jota. Hum... Achei! Jean Silva Ferreira. É realmente, a data tá muito diferente das outras. Isis, esse deve ter sido o nome que ela adotou antes de fugir. Só pode ser. Jean Ferreira. JF. É isso. Agora a gente só tem que procurar o nome dos arquivos. Não precisa procurar, Isis. Eu já sei de tudo sobre a sua avó. Meu pai explicou que três anos atrás descobriu a soberança que minha avó deixou na conta do banco. Porém, tentou contar isso pra minha mãe. E ela não quis ouvir. Então ele deixou pra lá, achando que era pouco dinheiro. Mas desde que a empresa deles faliu, ele começou a tentar recuperar o dinheiro. E descobriu que era muito, mas muito dinheiro. Mas ele precisava da assinatura da minha mãe. E ele não tinha provas o suficiente pra falar disso com ela. Então é aí que eu e o Lucas ajudamos. Juntamos provas o suficiente e mostramos pra minha mãe. Durante a época de Halloween, não nos preocupamos com as entidades durante o dia. Pensamos que estamos seguros. E que elas só saem durante a noite. E coisas ruins acontecem. Mas não é bem assim. Esquecemos que é durante o dia que eles nos conhecem. Observam cada passo que damos. Descobrem nosso segredo mais obscuro. Eles estão ali a todo momento. Isso tudo pra que de noite eles possam usar tudo contra a gente. Para nos assustar de uma forma que jamais iríamos imaginar. Até porque eles nos conhecem. Mas nós não conhecemos eles. Eu tenho certeza que eu deixei a chave aí. Você devia aprender a não colocar a chave debaixo do tapete. É um lugar muito fácil. Qualquer um que te observe, descobre o seu segredo. Mas se te consola, você não é a primeira curva que comete esse erro essa noite. E com certeza não vai ser útil. Como assim? Você me escutou muito bem. Você não é a minha primeira vítima dessa noite. E com certeza não vai ser a última. Minha irmã sempre foi a mais bonita. Ela tinha a atenção de todos. E apesar de sermos gêmeas, eu era o patinho feio que ninguém ligava. Mas até que um dia ela queimou o rosto. E eu seria a mais bonita. Aquele era o meu momento. Mas como tudo na minha vida... Filha, não tem ninguém pra ficar com você em casa. Você vai ter que vir com a gente pro hospital, vamos? Algo tinha que dar errado. E muito errado. Depois disso, eu não lembro de mais nada. Só de acordar com o rosto enfaixado no hospital. O transplante de rosto foi um sucesso. Sua querida filha não vai ficar com nenhuma marca de queimadura no rosto. O que você tá fazendo, sua cabecinha de vento? Você não quer que eu vá e te pegar, quer? Sexta-feira 13. Eu trabalho pra uma família muito rica. Mas eles têm muitas regras. E uma dessas regras é que toda sexta-feira 13 chega um hóspede secreto. Nós temos que limpar cada pedacinho do quarto. Não pode ficar nenhum fio de cabelo. E quando esse hóspede chega, a gente não pode espiar quem é. Eles trancam a porta rapidamente e pronto. Mas eu fiquei muito curiosa e decidi quebrar a regra. Eu tentei olhar pela fechadora e não vi nada. Até que minha vista começou a escurecer. O que a gente faz com ela? Ela quebrou a regra, então vamos ter que sumir com ela. E se ela não tiver visto nada? Aí a gente pode arrancar a língua dela. Até que essa ideia não é ruim. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, Algo inexplicável acontece. Eu tô sonhando. Deu certo. Ei, você. Que horas são? Oi? Que horas são? Você tem que me seguir. Vem. Que estranho. Vem. Vem. Isso tá muito estranho. Mas eu não tenho nada a perder. Então eu vou. Agora pergunta pra ela. Ela sabe de tudo. Quem é ela? Eu não sei quem é ela. Eu só sei que ela sabe de tudo. Mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. Ei, que horas são? Dois mil e trinta e cinco. Oito de agosto. Às seis e quarenta e seis. Acidente de carro. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Era só um sonho. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, Algo inexplicável acontece. Eu tô sonhando. Deu certo. Ei, você. Que horas são? Oi. Hã? Que horas são? Você tem que me seguir. Vem. Tá. Esse sonho já começou meio esquisito. Vem. Vem. Não tem mais nada nesse lugar. Então eu vou atrás dela. Vem. Agora pergunta pra ela. Ela sabe de tudo. E tá aqui desde sempre. Quem é ela? Eu não sei quem é ela. Mas ela sabe de tudo. Tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. E pense bem nas suas palavras. Ei, que horas são? Eu achei que ela não fosse me responder. Até que... Dois mil e trinta e cinco. Oito de agosto. Seis e quarenta e seis. Acidente de carro. Esse sonho tá ficando cada vez pior. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Esse sonho foi muito real. Sorte que ele acabou. Minha família tinha uma superstição muito estranha. Toda vez que alguém visitava a gente e ia embora. Colocavamos um copo com água e sal atrás da porta. Acreditávamos que isso puxava a energia negativa que a pessoa trouxe pra dentro da nossa casa. E fazíamos isso até mesmo com os nossos familiares mais próximos. E sempre foi assim. Geralmente funcionava. Toda a água do copo evaporava. Assim, só sobrava o sal e as energias negativas. Que jogávamos dentro de um vaso. E dávamos descarga. Mas um dia, minha avó veio me visitar. E fofocamos a tarde inteira. Até que ela decidiu ir embora. Minha filha, não precisa colocar o copo com o sal atrás da porta. Eu só dei uma passadinha. Eu concordei com o que minha avó falou. E ela foi embora. Mas eu comecei a pensar melhor. Se devia ou não colocar o copo. Mas eu decidi colocar. Até porque, nossa superstição diz, que até os parentes mais próximos trazem energia negativa. Filha, quem veio aqui? A vovó, mãe. Por quê? Não, sua avó passou o dia todo comigo no shopping. E se você olhar bem, o copo tá vazio e com uma cor muito estranha. Não era a sua avó. Assim que eu acordei, eu percebi que tinha algo errado. Eu acordei no corpo errado. Bom dia, irmão. A gente trocou de corpo. Ai, certeza que foi culpa daquela vidente que a gente foi ontem. Tá, vamos rápido. Já são nove e quarenta e lá fecha as dez. A gente tem que correr. O que foi que você fez? Vocês queriam se entender melhor? Agora vocês sabem como é ser o outro. Não era isso que a gente queria. Ah, tudo bem. Pronto, amanhã vocês acordam no corpo certo. O governo surgiu com o chip no braço. Ele era usado teoricamente pra medir a saúde. Mas desde que minha mãe colocou, ela tem agido muito estranho. Então decidi não colocá-lo. E pra fugir dessa utopia, abri a resto na função feito para foco. Que é ótimo pra esquecer de tudo e concentrar. Vocês deveriam testar. Mas o chip se tornou obrigatório. E eu não queria colocá-lo de jeito nenhum. Então eu fugi. E eles me deram como desaparecida. Mas quando eu voltei, as pessoas já não eram mais as mesmas. Agora falta uma hora para a próxima vítima. A cidade toda está em alerta. E eu acredito no poder que a mídia tem de evitar uma morte. Não tem mais nada que eu possa fazer. Ele acha que eu sou burra? Acharam um corpo no limite da cidade. Essa vítima com certeza não era dele. A cena é diferente. O sangue não foi tirado da forma certa. Essa cena é suja. E a pessoa que fez tem raiva da vítima. E não demorou muito para descobrirmos que o ex da vítima tentou colocar a culpa no serial killer. Já se passou uma hora. Acredito que agora não tenha problema de eu encontrar com ele. Eu tinha muito medo de velas acesas. Da casa pegar fogo. Mas toda vez que eu apagava, elas apareciam acesas de novo. Até que um dia eu vi minha mãe acendendo elas. Thaís, eu espero que você esteja em um lugar melhor. Sentimos muito a sua falta. Eu sou uma cozinheira. E a melhor época do ano para envenenar, digo, a adoçar a vida das pessoas é na véspera do Natal. Elas estão tão preocupadas em comprar presentes e o que vão comer que não percebem os sintomas. Primeiro elas começam a ficar sonolentas. Depois sentem falta de ar. E quando elas dormem, não acordam mais. E eu me mudo de cidade de identidade. Eu fui na vidente mais famosa da cidade. Todos diziam que ela nunca errava. Só tinha um problema. Ela cobrava muito caro. Mas mesmo assim, apesar de não ter muito dinheiro, eu precisava saber de uma coisa. E só ela teria a resposta. Esse lugar era muito estranho. Mas mesmo assim, decidi perguntar. Então, dizem que você é a melhor vidente da cidade. Então eu vim em você por um motivo. Eu quero saber o que eu preciso fazer para viver por muito tempo. Apenas diga. Não, obrigado. Não estou com fome. Quê? Que enganação. Você não é evidente coisa nenhuma, né? Pelo menos eu te avisei. Eu saí de lá muito brava. Eu não acredito que gastei todo o meu dinheiro nessa enganação. Amor, desculpa por ter brigado com você ontem. Mas eu fiz um bolo de pedir desculpa. Você deve estar morrendo de fome. Você ficou o dia todo fora. Está bem gostoso. Não. Eu não estou com fome. Obrigada. Tem certeza? Eu fiz só para você. Vim passar uns dias na casa da minha avó. Ela me recebeu muito bem. Mas ela não tinha me falado que estava ocorrendo uma série de assassinatos na cidade. E o mais estranho era que um palhaço cometia eles. E a situação só piorava. Porque as vítimas só sumiam em dias pares. Isso quer dizer que um dia a cidade estava linda e maravilhosa. E no outro totalmente abandonada. Vó, hoje é dia seis. Você fechou a janela? Não, minha querida. Mas você fecha para mim? Como não, vó? Eu vou correr lá. Quando eu estava fechando a janela, eu vi algo estranho. E era o palhaço. Ele olhou diretamente para mim. Mas não fez nada. Nós dois ficamos nos encarando por alguns segundos. Até que eu reagi. Eu fechei a janela e corri para contar tudo para minha avó. Vó, ele me viu. A gente precisa se esconder. Calma, filha. Para que tanto desespero? Ele não vai fazer nada conosco. Apesar de ser um dia par, ele sempre vem aqui. Mas nunca faz nada. O seu avô ainda lembra da gente. Minha vizinha era muito barulhenta. Ela fazia muitos barulhos de construção. Principalmente de madrugada. Eram três horas na manhã. Quem constrói alguma coisa? E eu sempre batia na casa dela. E pedia para ela não construir naquele horário. E achava que estava tudo bem. Mas nada se resolvia. Pouco tempo depois, o barulho começava de novo. Então eu decidi fazer uma boa vizinhança. E chamar ela para comer um bolo na minha casa. E para a minha sorte, ela aceitou. Então decidi conversar com ela. Gostou do pão? Eu amei. Está muito bom. Mas por que você me chamou aqui? Eu queria saber por que você faz tanto barulho de madrugada. Eu acho que você quer saber demais. Eu não esperava essa reação dela. Eu estou com muito medo. Na verdade, eu acho que você já sabe demais. Ai, nossa. Eu estou muito tonta. Isso deu certo. Você nunca se perguntou o motivo de eu ficar acordada até de madrugada? Você é um monstro. Que isso? Você também é. Quer dizer, era. Agora ninguém nunca mais vai me atrapalhar de madrugada. A minha vizinha de cima sempre escutava música muito alta. E toda vez que eu batia na casa dela, ninguém atendia. Mas um dia estava insuportável. Eu não conseguia nem pensar. Então eu bati na casa dela até ela atender. Mas ao contrário do que eu pensava, ela parecia ser muito fofa. Será que por gentileza você podia baixar um pouco a música? Eu estou tentando estudar. Ai, como eu sou uma idiota. É claro. É que quando eu olhei para dentro da casa dela, vi algo que não devia. Nunca te falaram para não bisbilhotar a casa dos outros? E por que você acha que a música sempre ficava tão alta? Minha vizinha era muito abusada. Ela sempre vinha aqui em casa sem avisar. E todos os dias. Mas não tinha problema. A gente fazia tudo juntas. E eu sempre tratei ela muito bem. Eu vi ela como minha irmã. E dividia todas as minhas coisas. Mas eu comecei a perceber que tinha algo errado. As minhas coisas estavam sumindo. E ela era a única pessoa diferente que vinha aqui. E eu percebi também que eu nunca fui na casa dela. Não tinha duas manetes? Hum, acho que não. Eu começo. Realmente, tinha algo errado. Eu posso ir na sua casa amanhã? Claro, mas a gente só vai poder ficar no meu quarto. Minha mãe não gosta muito de visita. Eu aceitei e fui na casa dela. Tudo parecia muito normal. Estava super divertido. Até que ela foi pegar água. E eu vi a oportunidade perfeita para olhar se eu achava as coisas no quarto dela. E estava tudo lá. A manete. Os esmaltes. E o pior. Uma foto minha com o cabelo do lado. Isso foi extremamente bizarro. Mas eu ouvi que ela estava chegando. E sentei no meu lugar. E ela trouxe dois copos de água. Mas um estava muito estranho. Parecia que ela tinha colocado alguma coisa no congelo. Ah não. Eu prefiro sem gelo. Mas eu já bebi o sem gelo. Não tem problema. Não, você vai tomar com gelo até não sobrar nenhuma gota. Me mudei para uma casa nova. Eu não conhecia ninguém da região. Então meu vizinho veio se apresentar. Ele até trouxe um presente. A conversa estava muito boa. Mas ele disse que precisava me falar algo urgente. E agora eu preciso te falar uma coisa muito importante. Nunca se esqueça de fechar a janela antes de dormir. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Isso foi muito estranho. Mas ele morava ali há mais tempo. Talvez o clima fosse estranho. Ou muito frio de noite. Então eu fechei a janela. E fui dormir. Achei que estava tudo bem. Até que no meio da noite eu comecei a sentir muito calor. Parecia que algo estava estranho. Toda vez que eu fechava a janela eu ficava com muito calor. Mas em uma noite eu não aguentei. Eu decidi dormir com a janela aberta. E tudo estava muito tranquilo. A noite estava fresquinha. Até que veio uma rajada de vento muito forte. E eu comecei a ouvir sussurros. Parecia que alguém estava falando no meu ouvido. Então eu corri e fechei a janela. Mas mesmo assim eu continuei ouvindo sussurros. Mas achei que eu consegui dormir. Mas eles só foram ficando mais altos. Então eu decidi correr para o meu vizinho. Vizinho, vizinho. Já é muito tarde. O que está acontecendo? Eu abri a janela. E agora tem uns sussurros dentro da minha casa. Pera. Como se fossem sussurros? Sim. E você fechou a janela? Fechei. Os sussurros continuaram. Agora já é tarde demais. A casa não é mais só sua. Boa sorte procurando outra casa. Minha prima veio passar uns dias na minha casa. E eu estava muito feliz. Apesar de saber que essa parte da família é muito calada e bem estranha. Oi, eu estou tão feliz de te conhecer. Vem. Então eu puxei ela para dentro de casa. E tudo que ela não conversava, eu conversava em dobro. Mas eu comecei a achar ela bem estranha. Então eu perguntei se ela queria jogar alguma coisa. E até no Uno ela não teve nenhuma reação. Até mesmo quando eu ganhei com o Come 4. E eu sabia que essa parte da família adorava banana. Então eu ofereci para ela. Mas ela não gostou muito porque era uma maçã. Então eu desisti. Ela era muito chata. Minha irmã também não gostou da nossa prima. E expulsou ela de casa. Mas eu fiquei indignada. Minha irmã era muito sem educação. Nossa irmã, você é uma babaca, né? Por que você está expulsando a nossa prima? Você é maluca, irmã? Aquela é a filha da vizinha. Mesmo se não fosse nossa prima. O que tem a filha da vizinha vir aqui em casa? Ai, não tem por que você ter expulsado ela. Claro que tem. Ela morreu faz um mês. Eu sofri um acidente e me fazia perder a memória todos os dias. Eu não conseguia lembrar das pessoas que cuidavam de mim. Nem mesmo seus nomes. Mas eles deixavam o post-it espalhado pela casa. Seu nome é Amanda. Essa é a nossa família. João, Maria e Alice. Até que um dia, milagrosamente, eu acordei me lembrando de tudo. E também de como eu tinha sofrido o acidente. E que eles eram os culpados. Onde que a gente está? Eu não consigo nem enxergar direito. Nossa, eu não tenho ideia. E eu estou com muita dor de cabeça. Espera, eu acho que eu tenho um isqueiro. Vou acender. Muito melhor. E eu lembrei o que aconteceu. Conta. A gente aceitou o convite que eles fizeram. Ah, é verdade. Não, mas que isqueiro bonito. É menina, a Bic está com umas estampas lindas. Me empresta. Você vai me devolver, né? Vou? Claro que vou. Meus pais me obrigavam a arrumar a casa toda sozinha. Enquanto meu irmão me irritava e não fazia nada. Só que um dia a casa começou a parecer arrumada. E eu pensei que fosse meu irmão me ajudando. Mas não. Ele era um preguiçoso. Pra esquecer que essa casa é uma loucura, eu abri a resto na função Daily Mix. Que escolhe automaticamente as músicas baseadas no seu gosto musical. Além disso, você pode ganhar três meses de prêmio grátis. É só clicar no banner e vincular seu cartão. Baixem e aproveitem. Até que eu ouvi um espirro. E fui ver quem era. Não grita. Eu vi como eles te tratam. Se você não falar nada, eu te ajudo na limpeza da casa. Até que não era uma proposta tão ruim. Você também já pensou que seu celular estava te escutando? Então eu suspeitava que o governo usava isso pra nos manipular. Eles já estavam há anos no poder e sempre ganhavam as eleições. Mas por algum motivo eu não era manipulável. Então eu decidi bolar um plano. Eu precisava me concentrar. Então eu abri a resto na rádio Fox pra ouvir uma música enquanto eu pensava em um plano infalível. Vocês deveriam testar. Eu desliguei meu celular por uma semana e me filtrei no lugar que eles jamais pensariam. Isso mesmo, dentro do governo. E cada vez mais minhas suspeitas aumentavam. Até que um dia eu escutei uma conversa na sala do presidente. É tão fácil manipular esses gados. Logo, logo, nosso plano de transformá-los em robôs inconscientes estará finalizado. Todos já estão devidamente equipados. Ganhei o time que ia acertar as bolas de tinta no outro primeiro. Vermelho versus azul. Um, dois, três e valeu! Hum. Dois azuis em jogo. Um jogador azul restante. Dois vermelhos em jogo. O que é isso, gente? Vitória do time vermelho! A gente ganhou. Pode abaixar a arma. Ah, eu ganhei. Mas que cara competitivo. Quem chamou ele? Fui eu, não. Nem eu. Então, já sabe o que fazer? Sim. Só tem um jeito de resolver isso. Assistir o filme. Como você sabia? Ah, eu sempre esqueço. Você é uma vidente. Rápido, vamos. Eu não posso perder a estreia. Ótimo. Eu já estava esperando por vocês. Aqui está. Dois ingressos para a estreia de A Mansão Mal-Assombrada. Espero que gostem. Tenham um bom filme. Espera, você também é uma vidente? Ai, Luma, só aceito e vamos. O filme já vai começar. Licença. Depois de muita emoção, terror, aventura, piadas e caça-fantasmas, Danny DeVito e Owen Wilson, eu entendi o que devia fazer para me livrar desses fantasmas. Eu amei o filme. Agora a gente já sabe o que você tem que fazer. Eu também já sei. Vamos fazer de novo. Virar uma caça-fantasmas. Tá, ela pirou de vez. Mas você não vai ser doido de perder a estreia do filme A Mansão Mal-Assombrada, né? Eu vivi em uma realidade paralela em que a Lu morria. Eu amava tudo nela. A personalidade, o jeito que ela comia, o jeito que ela dormia, sua animação, tudo. Eu sempre acreditei que as pessoas tinham um tempo certo para morrer. Porém, quando elas morrem antes da hora, parece que o universo começa a reiniciar. E sem lembrar como ela morreu, eu acordei uma semana antes de conhecê-la. Achei que sem mim, ela não morreria. Mas tudo estava acontecendo igual. Ah, pera. Você já ia me esquecendo. Eu tenho que editar o nosso cachorro antes que alguém pegue ele. Ele também lembrava dela. Então, tomei uma decisão. E fui falar com ela. Coisas estavam diferentes. Agora, eu sinto que podemos ficar juntos. Só esqueci de um detalhe. Eu conheci ela. Mas ela ainda não me conheceu. Quem é você? Eu sou você. Hã? O governo tem feito clones de vocês enquanto dormem. Nós trabalhamos a noite inteira. Assim, eles ganham mais dinheiro. Mas por que você me acordou hoje? Porque isso é muito... Desumano. Não é a palavra que eu usaria, mas sim. Qual o seu plano? Eu sei como desativar o gás, mas eu preciso que você vigie enquanto eu faça. Tá, bora. Seguinte, eu preciso que você vigie para ver se não está chegando ninguém. Tá bom. Tá bom? Vigio. Agora me passa a ferramenta. Essa daqui? Uhum. Essa mesmo. Conseguiu? Uhum. Daqui três minutos outros os clones vão ser desligados. E daqui uma hora todo mundo vai acordar. Conseguimos. Trabalhar para alta classe requer um certo cuidado. Não podemos deixar nenhum fio de cabelo. Eles podem contar segredos. Que estranho. Achei que não tinha ninguém por essa região. Tudo bem? Eu posso te ajudar? Eu sou a investigadora Helena. O doutor Carlos está? Ele está viajando. Você quer entrar? Quero. Pode ficar à vontade. Tudo bem? Não sabia que o doutor Carlos tinha empregada. Ele não tem. Eu sou uma boa amiga. A não ser que você quebre o meu coração. Infelizmente vou ter que me vingar. Mas boas amigas têm sempre o que merecem, né? Então, se você sofrer como eu, fica um dos kits. E podemos continuar nossa amizade como se nada tivesse acontecido. Eu tenho seis graus de miopia. Eu não enxergo nada sem assente de contato. Um dia eu estava tirando elas e lembrei que esqueci de pegar água. Então eu fui pegar água sem a lente mesmo. Só que eu vi algo no final do corredor. Era muito estranho. Então eu apertei os meus olhos e vi que era apenas um saco de roupa. Nem liguei e fui pegar água. Só que quando eu estava descendo as escadas, eu comecei a escutar passos no andar de cima. E eles ficavam cada vez mais perto. Você não pode se olhar no espelho depois de meia-noite. Essa era uma regra clássica da minha cidade. Sempre que dava 11h59, tampávamos os espelhos. Sempre foi assim. E ninguém nunca quebrou essa regra. Mas hoje, eu estava me arrumando para uma festa. E pensei em me olhar no espelho. Mas já tinha passado de meia-noite. Mas eu me olhei e eu estava linda. E nada aconteceu. Devia ser uma superstição boba da minha cidade. Mas quando eu estava saindo, ouvi alguém me chamando. Oi, aqui dentro do espelho. Vem cá. Que bizarro. Meu reflexo estava falando. A gente está tão bonita hoje. Onde você vai? Para uma festa. Deve ser muito legal em uma festa. Eu nunca fui em uma. Como não? Pois é. Olha só. Seu delineado está torto. Chega um pouquinho mais perto para mim ver. Com certeza meu delineado estava torto. Eu fiz ele sem espelho. Mas ela me puxou para dentro do espelho. Eu confiei nela. Você está presa aí. Isso quer dizer que você não vai na festa hoje. Na verdade, você não vai mais nenhuma. Tchau, reflexo. Da mais saia de casa se você já estiver deitado para dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada para dormir. E meu telefone tocou. E quando eu atendi, era meu namorado me chamando para o encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta, eu estou te falando. Não sai de casa. Você já estava pronta para dormir. Ai, aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo. Mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa e vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era para sair. E quando eu já estava fechando a porta, o meu namorado chegou na escada. Olha amor, eu não vou sair hoje. Sério? Então vem que fala para a gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você devia ir para casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão. Minha mãe não deixava eu usar o batom dela. Mas como era temosa, eu usava. E ele era irresistivelmente muito bom. Até que um dia, quando eu estava entrando na sala, eu vi algo bizarro. Agora você entendeu por que não pode usar o meu batom? Ele tem um ingrediente especial que só a mamãe pode usar. Eu percebi que minha TV estava ligada. Porém, como eu sempre assisto TV até tarde, imaginei que tinha esquecido. Então aproveitei para ver minha série favorita. Mas eu me distraí em ver da série. E quando eu percebi, já eram as três horas da madrugada. E eu tinha que dormir. Então fui tentar desligar a TV. Porém, ela não desligava de jeito nenhum. Então eu tirei ela da tomada. E mesmo assim, nada. Até que algo muito estranho começou a acontecer. Mudei para uma casa nova com a minha família. Por mais que a casa fosse perfeita, eu sempre sentia algo estranho nela. E todos os dias aparecia um gato no mesmo lugar. Oi? Oi? Esse gato é seu? Não, ele era dos antigos donos. Só que eles se mudaram às pressas depois daquela tragédia e esqueceram de levá-lo. Hum, você sabe por que ele sempre fica no mesmo lugar? Porque é aí que meu corpo está enterrado. Mamãe, por que tem um palhaço no meu quarto? A gente não pode falar sobre ele. Nem com ele. Entendeu? Nunca. Tá bom. Eu fui crescendo e com o tempo o palhaço parecia cada vez mais amigável. Então eu decidi falar com ele. Quem é você e por que você está aqui há tanto tempo? Olha só, a criança tomou coragem e veio falar comigo. Eu sou seu amigo. Tanto que eu tenho presente para você. Tinha algo estranho nesse presente. Uma pulseira bonita? Não tem nada demais nela. É porque eu já limpei todo o sangue da sua mãe dela. Outubro, mês de Halloween. A melhor época do ano. As pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras. Metade o pé de moleque. E também ouve música boa, mas por isso tem a Reço. Que me permite ouvir música de alta qualidade com o prêmio. Inclusive a Reço está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que está na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E as pessoas também ficam tão admiradas com os efeitos de Halloween que não percebem o que é de verdade. Ou não. Acho que estou ficando muito doida. Ai que raiva, mas que de não falar essa palavra? Ela pode atrair coisas muito ruins. Até parece que eu ia acreditar nisso. Ou você acha que se eu falar uma palavrinha, algum ruim vai acontecer? Pelo menos eu te avisei. Que besteira. Depois disso tudo eu só quero ir para a minha casa. Mãe, cheguei! Mãe? Minha amiga Annie tinha sumido e a cidade toda estava em alerta. Quero ir lá em casa procurar Annie juntos? Eu era afim dele há muito tempo. Quero. Nossa, que cozinha bagunçada. Quer chá? Quero sim. Abre o forno também para a gente fazer pão de queijo? Tá. Que estranho, esse parece o cheiro do perfume da Annie. E aquele é o colar dela? Acho que ele é o assassino. Vamos brincar de gato Mia? Como se brinca disso? É assim, você se esconde e eu te procuro de olho fechado. E quando eu te achar você tem que miar. Tá, mas você começa. Tá bom, eu começo. Eu vou contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô indo. Esse jogo é tão legal, mas eu tô sentindo uma sensação muito estranha. Parece que tem mais alguém aqui. Te achei, agora Mia. Ei, não tem graça, eu tô sentindo você respirar. Desculpe, eu achei que ia ser engraçado se eu escondesse fora do quarto. Não era só uma sensação, realmente tinha mais alguém ali. Se um homem de cartola aparecer no seu quarto... Por que que um homem de cartola apareceria aqui? Shhh, só escuta essa música e vê se você me entendeu. Se um homem de cartola aparecer, eu vou assoprar e vou dizer um, dois, três. Se ele não sair, eu vou dizer não quero, não quero, não quero. Você entendeu, filha? Aham, minha mãe cantava muito mal. Mas realmente, não demorou muito pra que ele aparecesse. E eu lembrei de tudo que ela me falou. Primeiro eu assoprei. E depois eu comecei a contar um, dois, três. E não funcionou. E ele me ofereceu um brinquedo. E eu esqueci da segunda parte da música. Então eu decidi aceitar o brinquedo. Até porque, não poderia acontecer nada demais. E eu cresci. E nunca mais vi o homem da cartola. E eu virei uma adolescente que não ligava pra essas bobeiras de terror que minha mãe contava. Então eu deixei isso pra lá. E comecei a focar nos romances que eu amava. Até que eu recebi uma carta de um admirador. Admirador secreto. Oi Renata. Eu tenho te observado há um tempo. Eu não iria te escrever. Mas eu vi que você adora romances. E nada mais romântico que uma carta. Eu estava tão feliz com essa carta. Que eu dormi abraçada com ela. E eu não parei pra pensar. Que pra alguém te admirar, ele tem que te observar. Eu estava vendo muitas horas iguais. Minha irmã dizia que isso era porque alguém não parava de pensar em você. Começou a ficar irresistível. Eu não conseguia parar de olhar. Então eu decidi falar com alguém. Amiga, tem alguém que não para de pensar em mim. Por que você acha isso? Porque eu não paro de ver horas iguais. Deixa de ser boba. Isso não existe. E aqui, eu trouxe o seu bolo preferido. Ah, obrigada. Eu nunca te falei qual era o meu bolo preferido. Eu estava muito feliz que minha irmã voltou pra casa. Ela tinha fugido e ficou três meses desaparecida. Eu estava com tanta saudade dela. Mas ela estava tão esquisita. Não parecia que ligava de ter voltado pra casa. Irmã, me passa o leite, por favor. Leite? Você tá doida? Você é intolerante à lactose. É, eu quase esqueci. Achei que era sem lactose. Eu tô falando. Ela tá estranha demais. Eu não caí nessa desculpinha boba dela. E eu fiquei observando. Ela tá estranha. Não era como se fosse ela. E o estopim foi quando ela chutou o quinho. Sai, cachorro. Dessa vez, ela passou dos limites. Eu tenho que falar com ela. Tá doida? Você amava o quinho. Eu acho que você não é a minha irmã. Você com certeza é uma impostora. Ah, e quer saber? Eu já estava de saco cheio de fingir que sou essa chata. Isso não é possível. Como eu fui ser tão boba. Mas você deu azar. Nessa casa só cabe uma impostora. E eu já tive muito trabalho de esconder o corpo da minha irmã no sótão. E tem uma irmã sonâmbula. Então a gente já estava acostumada a ver coisas bem estranhas durante a noite. Até que de madrugada eu não estava me sentindo muito bem. Por isso eu precisava ouvir música pra me animar. Então eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de 3 meses de prêmio de graça da Resso. Em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Eu precisava contar isso pra minha irmã. Mas na hora que eu achei ela, ela estava na sala com o livro e uma vela. Irmã? Nunca te falaram pra não acordar o sonâmbulo? Você sabe qual jogo é esse? Não, como joga? Você tem que tentar pegar a vareta. Se ela mexer, você tá fora. Tá bom, eu começo. Opa, ela mexeu. A primeira já se foi. Para de brincadeira, Luísa, levanta! Ela não está de brincadeira. Esse não é só um jogo. Agora é sua vez. Você gostou do bolo? Eu amei, eu não sabia que você sabia cozinhar tão bem assim. Esse tá sendo meu bolo preferido. Olha, eu imaginei que você gostava do meu, Matheus. Mas não que você amava ele. Me desculpa. Eu durmo todas as noites com meu cachorro no quarto. Ele dorme embaixo da cama. E quando eu acordo com medo ou de manhã, eu coloco minha mão pra ele lamber. Isso me traz uma certa segurança. Mas esse dia foi diferente. De madrugada, eu escutei uns barulhos de gota vindo do banheiro. Então, coloquei minha mão pra fora e ele lambeu. Deixei pra lá e voltei a dormir. Mas esse barulho não parava de me incomodar. Então, decidi ir até o banheiro. Mas foi aí que eu percebi que meu cachorro estava embaixo da pia. E isso não foi o pior. Tinha algo escrito no espelho. Pessoas também sabem lamber. A flor era do banheiro. Todos da minha escola acreditavam que o banheiro era assombrado por ela. Nem mesmo os professores usavam esse banheiro. E se todos estivessem ocupados, tinham alunos que preferiam fazer na calça do que entrar naquele lugar. Porque eles tinham muito medo dela. E preferiam passar por essa humilhação. Mas eu era diferente. Nunca liguei pra esse banheiro. Até preferia usar ele. Porque ele era calmo. E sempre estava desocupado. Mas passavam coisas pela minha cabeça. Parecia que eu via vozes do espelho. Mas eu ignorava. Até porque todos falavam dela. E devia ser coisa da minha imaginação. Mas um dia foi diferente. Eu entrei nesse banheiro. E meus amigos me trancaram de brincadeira. Eu fiquei desesperada. Porque o tempo do intervalo estava acabando. E eu ia perder a próxima aula. Até que eles abriram a porta. Mas eu não entendi a expressão de desespero no rosto deles. Até que eu olhei pro chão. E vi meu corpo sem vida. Eu achei que aquilo não poderia ser verdade. Até que eu olhei pro espelho. E tinha uma mensagem escrita com o meu sangue. Agora o banheiro é seu. Continue o meu legado. No começo eu não quis acreditar que isso era verdade. Mas eu precisava da minha vingança. Eu tenho a mania de cansar das pessoas. Eu fico super animada quando conheço elas. Depois elas passam a ser monótonas e previsíveis. Ou talvez por medo que as pessoas pensem isso de mim. Eu que sou muito inusitada. Você acha que eu tô ficando doida? Eu tenho certeza. Abra os seus olhos. Pessoas da minha escola sempre me chamaram de rapunzel. Por ter um cabelo muito grande. Então tive uma ideia. Eu gravei um vídeo. E pra ficar mais parecida com a rapunzel. Eu editei na Pepe Deasy. É só abrir o aplicativo. Procurar a função cartoon. Escolher um vídeo. E bum. Perfeito. Eu aproveitei e mandei o vídeo pra todos os meus colegas. E também imprimi uma foto com o mesmo efeito. E colei na escola inteira. E todos amaram. Eu sofri um acidente que me fez perder a memória todos os dias. Eu não sabia quem eram as pessoas na minha casa. Mas elas cuidavam muito bem de mim. Então provavelmente eram meus pais. E todos os dias eram iguais. E eles deixavam post-its pela casa me explicando coisas que eu devia lembrar. E que eram muito importantes. E eu era muito feliz assim. Mas até que eu comecei a acordar conseguindo guardar as memórias do dia anterior. Mas eu não conseguia lembrar o que aconteceu comigo. E percebi que meu irmão nunca estava em casa. E que meus pais agiam de forma estranha quando eu perguntava pra eles. Mas tudo mudou quando eu escutei minha mãe conversando no telefone. É, mas o irmão dela vai sair da cadeia. Mas sorte que ela sobreviveu ao acidente. E eu não acho que ele vai tentar matar ela de novo. Eu não acredito que meus pais esconderam isso de mim. E minha mãe me viu escutando a conversa. Espera, ela me ouviu. Filha, ignora tudo o que eu falei. E vai dormir. Amanhã você esquece disso. Mas o que ela não sabia. É que agora eu conseguia guardar memórias. Minha amiga sempre sabia o futuro. Tudo o que ia acontecer. Fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso. Mas não tinha como ser evitado. A Amanda vai quebrar o braço. Eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava. Mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente ela sempre sabia de tudo. Você vai tirar total na prova amanhã. Eu vou estudar muito então. Nem precisa. Você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer. Mas eu não liguei. No dia seguinte... Amiga, eu consegui as respostas da prova. Está tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar. Toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas. E realmente eu tinha uma memória muito boa. Tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro? Eu posso perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era pra você morrer.